Chatofóbicos, e podem ser o que for. Eu não quero, não tô afim, gente chata, eu não quero. Mas sabe por quê? Chato é perverso. Claro que é. Porque ele impõe a chatice dele a você, entendeu? Porque o chato, ele não é só o chato, porque sei lá, ele não é chato, não sabe conversar. É o vampiro de energia. Você tá aqui numa festa, você fez uma festa, ele chamava, coitada, né? Se você já tá assim, já não é um bom amigo. Não chama, ela é chata. É a pessoa chata que entra, ganha gorrinha, ela senta, todo mundo levanta. Não dá. Chatofóbicos não me permitam mais gastar um tempo que é precioso, né? Total. A gente vai envelhecendo, o tempo vai ficando mais precioso. A minha mercadoria é muito preciosa. Total, total. Ouvindo barbaridades, ouvindo, não vou discutir. Não bato boca com ninguém, eu só me retiro.